Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Amandinha, o que tá acontecendo? Você tá chorando, minha filha. Tá na hora de ir pra escola, Amandinha. Tá fazendo o que aí? Vira, vai cá. O que foi, Amandinha? Fala com a mamãe que tá chorando. Ah, mamãe, eu não quero ir pra escola. Mas você gosta tanto da escola, Amandinha. Senta aqui pra me explicar por que você não quer ir pra escola. Fala com a mamãe. Fala, Amandinha. Por que você não quer ir pra escola? Não, mamãe, eu não quero falar. Eu quero ficar em casa. Mas, Amandinha, você sempre gostou tanto de ir pra escola. Por que você não quer ir pra escola hoje, Amandinha? Eu quero ficar em casa jojinha, chorando, mamãe. Ô, Amandinha, levanta a cabecinha. Levanta. Conversa com a mamãe. O que que tá acontecendo? Fala com a mamãe. Mamãe, eu não quero mais estudar nunca mais. Mas por que, Amandinha? Você adora aprender, ó. Você aprendeu seu nome. Você adora aprender um monte de coisa. Mas eu não quero estudar, que a escola é muito chata. Vem cá, Amandinha. Vamos lá na cozinha você tomar seu cafezinho da manhã. E você explica pra mamãe por que você não quer ir pra escola. Vamos lá. Conta pra mamãe, Amandinha. Amandinha vai te dar um cupcake, tá? Você quer cupcake? Não, mamãe. Eu nem quero cupcake. Eu já quero ficar em casa. Ah, Amandinha. Conta pra mamãe o que tá acontecendo na escola. O que que foi? Alguém bateu em você? Não, mamãe. Não bateu, não. Sabe o que que é, mamãe? O que? Conta pra mim, Amandinha. Vai. Fala pra mamãe o que aconteceu. Amandinha, pode contar. É que tem uma criança lá que falou que meu cabelo é de pássico e meu cabelo é feio. Porque todo mundo não tem cabelo de leite e chá. O meu cabelo que é de pássico. Calma, minha Amandinha. Calma. Olha, Amandinha. Vamos conversar enquanto você come cupcake. Vai lá. Hum, tá gostoso, Amandinha? É, tem que tá, mamãe. Olha, você não pode ligar pro que a criança disse. Mas, mamãe, meu cabelo é de pássico mesmo e é feio. Sim, Amandinha, seu cabelo é de pássico, mas todo mundo é diferente um do outro. Você não tem coleguinha que tem cabelo amarelo, coleguinha do cabelo preto, coleguinha do cabelo marrom. Eu tenho, mamãe, mas eu não tenho nenhuma coleguinha de cabelo de pássico. É porque você é um pouquinho diferente, minha filha. Mamãe, é porque eu sou boneca? Não, Amandinha. Você é um neném fofo, neném da mamãe. Ah, bem, eu já pensei que eu era boneca, né, criança? Você aí acha que eu sou boneca ou sou neném fofo? Quer ver aqui pra gente saber. Então, mamãe, então eu não quero ir porque ela disse que meu cabelo é feio. Amandinha, a mamãe vai conversar com a professora pra ela conversar com a mãezinha dessa criança. Tá bom, mamãe. Então tá, então eu vou pra escola. Isso, vai pra escola, vai feliz, brincar e aprender muitas coisas legais. Vou pegar sua mochilinha. Pronto, Amandinha, vai pra escola com a mochilinha. Mamãezinha, pode levar um cupcake? Pode sim, a mamãe vai botar na sua bolsinha. Deixa a mamãezinha colocar o cupcake na sua bolsinha, Amandinha. E não se esqueça, tá? Você vai na escola pra aprender, pra brincar. Mamãezinha! Que foi, Amandinha? Eu tenho outro cupcake ali. Já sei, você quer levar também. Eu quero, mamãe. Tá bom, Amandinha. Então vamos lá. Leva os dois cupcakes. Você pode dividir com alguma amiguinha sua. Ah, mamãe, dividir nem dá. Mas por que, Amandinha? São dois cupcakes. É, mamãe, eu tenho dois de estômago. Que cheio? Tá certo, Amandinha. Então vai pra escolinha que o tio da buzina já tá buzinando. Ó, a Mel e a Lilo já foram correndo. Tá bom, mamãe? É, que ancha. É isso, né? A gente tem que ir pra escola. Se algum amiguinho falar uma coisa feia pra você, ou te bater qualquer coisa que você não gosta, você tem que contar pra sua mãezinha. Você vai lá e fala assim, mamãe, o amiguinho fez tal coisa comigo. Que aí a mamãezinha resolve e você volta pra escola feliz e contente. E camucila a senha de lancinho, hein? Ei, você aí. Isso mesmo. Não vai rapando fora do meu vídeo e dá like, não. Tem que dar like aqui. E um beijo. Você já é inscrito no nosso canal? Já é nosso aqui, Anjo? Se inscreve aqui, ativa o sininho. E até o próximo vídeo. Ah, cheguei primeiro. Ah, as meninas nem chegaram. Que bom, vou agarrar minha mochila. Como é bom chegar bem cedinho na aula. Assim ninguém percebe que eu não pomei banho. Ah, e hoje nem é sábado. Ei, cambada, eu cheguei. Melzinha, você já chegou? Calo, né? Você não tá vendo? Então tá, tá de baixar a chuva aqui. O cheirozinho tá vindo daqui, Melzinha. Hum, pensei que ninguém ia descobrir. Tem que agarrar a mochila aqui pra ficar aqui. Olha, tá bonita. Chanta lá no meu lugar. Se quer deixar a professora me ver, eu fico desesperada. Ah, mas um dia que eu vou estudar com alegria. Ah, menina, já chegaram, né? Vou supor, então vou estudar. Ah, cambada, já chegaram, né? A professora nem chegou ainda. Ué, amadinha, por que você veio de biquinho pra escola? É, amadinha, você sabe que não pode vir de biquinho pra escola. Ah, mas hoje eu fico com meu biquinho, porque eu tô com sono e vou ficar com meu biquinho na escola. Chamantinha, você ainda veio descalça pra escola. É sim, eu vim descalça porque eu tava bebendo, então não deu tempo de colocar o papato. Ai, mas só chamantinha mesmo, assim eu fico desesperada. Bom dia, meninas, como vocês estão hoje? Bom dia, eu hoje tô com sono, mas você é quem? Eu sou o novo professor de vocês. Não, não, você é nosso pibubuninho. Não, Mel, aqui eu sou o seu professor. Sou o seu professor de educação física. Ih, gente, agora a casa caiu. Mas o que tá acontecendo aqui, Amanda? Você veio pra escola de chupeta? Não pode vir pra escola de chupeta. Ah, que o professor. É que eu vou acabar com o cago e sonhinho, nem eu quero poder colocar o papato e eu venho e pepejo pra escola. Pois pode tirar essa preguiça do corpo, que hoje vocês vão fazer aula de educação física. Nossa, que ancha, esse professor parece ser malvado, hein? Mas, gente, você é do outro lado. Isso mesmo, você já é nossa criança? Só é nossa criança quem se inscreve aqui no nosso canal. Corre aqui então pra se inscrever e já ativa o sininho pra você ver tudo de legal que a gente faz aqui. Então vamos lá, professor, o que que ele tem que fazer assim nessa aula de educação física? Vai todo mundo ter que mexer esse corpinho. Vamos botar esse corpinho pra trabalhar. Ih, olha aí, Lilo. Se a Melzinha colocar o corpinho dela pra trabalhar, ele que vai perder mesmo. É verdade, Amandinha. Vamos deixando esse biquinho aí na mesa e vamos todo mundo levantar esse corpinho. Todo mundo empurrando as cadeiras pro lado. Nossa, esse palhete mais malvado que a pima substituta. Quer dizer, é a perfeição da substituta. É mesmo, Amandinha? Eu acho que isso não vai dar certo. Ai, ai, é tanto esforço que tem que fazer que ele tem que ficar fodolento. Não é nem porque ele não dá babuinha. É porque toda hora faz esforço. Toda hora. Não é enxu mesmo que enxu? Bom, é assim mesmo que eu quero. As cadeiras pro lado. E vamos começar com a aulinha. O primeiro exercício vai ser de pular. Eu quero todo mundo pulando 10 vezes. Hum, a primeira vai ser... Deixa eu ver quem tá com cara de preguiçosa. Você, Lilo, você tá com uma cara que tá com uma preguiça hoje. Eu tô não, eu tô com preguiça não. Vou pulhar, vou pulhar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ah, parabéns. Até que não tá tão preguiçosa. Mas agora é sua vez, Mel. Mel, pula com o braço abaixado, hein. Que eu não quero cheiro de enhaca velha por aqui pela sala. Tá bom então, né? Eu pulo assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ponto, perfeição, já acabei. Hum, até que vocês não estão tão preguiçosas hoje. Agora é sua vez, Amanda. Pode começar a pular. Tá bom, Xê. É pra pulhar, eu pulo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ah, parabéns. Agora vai todo mundo fazer flexão. Ai, que perjuízo. Fechão, vamos lá então. É um, dois, três. Quatro, tá bom, perfeição? Claro que não, preguiçosa. São dez flexões. Ai, Jesus, assim eu vou ficar tão maguinha que meus dois de estômago vão maguecher. Vamos lá então. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ai, tô acanjada. Ai, 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 ai. Isso, o cão já tinha o pé fechou. Eu já sei, né? Não é à toa que é educação física. Bora lá, agora você, Mel. Com os braços abaixados, Mel. Poxa, mas que perjuízo. Um, dois, três, quatro, cinco, dez, sete, oito, nove, dez. Ah, meus, parabéns. Agora levando esse corpinho cansado aí que agora é a vez da Lilo. Nossa, como isso cancha, né, Amandinha? É verdade, é muito cansativo. Já posso ir pra ver se eu tô pronta, hein? Vai lá, eu quero ver se você vai aguentar dez flexões. Então vou embora, hein? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, dez, sete, dez, oito, nove, vinte, vinte, vinte e dois, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Ai, que eu achei. É, até que você tá em boa forma aí, Lilo. É que eu fico desepelada quando eu tenho que fazer alguma coisa. Na próxima atividade, eu quero ver todo mundo correndo pra fora da sala. Tá bom, né? Lá vou lá pra fora da sala. Lá vou lá também, correndo. Eu também. Tô indo de um professor. É, agora elas já foram embora. Graças a Deus, eu não aguento dar aula pra essas meninas. Eu tive que substituir aquela professora que já era substituta e agora eu tô aqui tendo esse trabalho. Mas aí, vocês aí, vocês me conhecem? Vocês sabem o meu nome? Ou vocês só sabem o nome da Amandinha? Quem souber o nome da Amandinha, escreve aqui pra gente saber e deixa o like, hein? Ai, que bom. Agora eu posso tomar um lanchinho bem em paz lá na sala dos professores. Oi, oi, eu tenho aqui. Oi, vocês viram, meu pai? Desculpa. Ih, o Nemo já tá perdido. Ele nem é só o pai dele. Me dá o controle, meu. Me dá, me dá que eu quero tocar. Eu também quero tocar, meu. Eu quero ver o meu sonho da Luna. Daqui a pouco ninguém vai ver nada, suas abestadas. Vocês não tão vendo que tá quase na hora do tio da bugina? Vamos, criança. Tá na hora de arrumar o lanchinho. Vamos, vamos logo. É o lanchinho. Tá na hora de arrumar o lanchinho. O que é que vocês tão olhando? Pula caixa, joachim, vocês ainda adoram ver o lanchinho que vão levar pra cola. Pra ser bússola, tá pancha lá na escola. Vocês querem ver o nosso lanchinho? Então já dá o nosso like. Uma suva de like. Vamos lá, cambada, ver o lance. Nossa, mas que meninas comportadas. O lanchinho da Amandinha hoje, ela vai levar na lancheirinha da Ladybug, que é vermelha e preta. A Melzinha vai levar na Galinha Pintadinha. Essa lancheira é muito fofa. E a Lilo vai lanchar com o Show da Luna, o Faz de Conta. Vamos arrumar a lancheira da Amandinha primeiro. A Amandinha vai levar um biscoitinho de Mirabel, de morango. Vai levar também um chocolatezinho Kinder. Vamos fechar a lancheira. E pra beber, ela vai levar um todinho. Então tá aqui, Amandinha. A próxima lancheira é a da Melzinha, que é da Galinha Pintadinha. A Melzinha vai levar paçoquita, que ela gosta muito. E vai levar também sucrilhos. Ela adora comer sucrilhos. Vou colocar na lancheira. Pronto. E ela vai levar também esse refrigerante aqui, que é das meninas superpoderosas. Hum, aposto que é muito gostoso. Então toma aqui o seu lanchinho, Mel. E o próximo é da Lilo. Ela vai lanchar hoje com o Show da Luna. Ela vai comer esse bolinho aqui, que é do Mickey. E vai levar também esse torrone aqui, que é bem gostoso. Vamos fechar. Pra beber, ela vai levar esse foquinho aqui de soja, de maçã. E olha que fofinho que é esse aqui. Então vamos lá, meninas, que vocês já estão atrasadas. Vamos lá, Lilo. Deixa a mamãe colocar o suquinho aqui na sua mochilinha. Ai, mamãe, rápido que o tio da buzina já buzinou um montão de feixe. Ô, Lilo, ele não é o tio da buzina. Ele é o tio da van, que leva vocês pra escola. Eu sei, mamãe. Mas ele bujina, então ele é o tio da buzina. Tá bom, então, Lilo. Ai, que difícil de fechar essa mochila. Pronto, Lilo. Toma aqui o seu lanchinho. Então pode ir. Vai lá pra fora esperar o tio da buzina, como diz você. Tá bom. Tchau, Kiocha. Olha, eu vou pra escola, mas eu me pera. Quando eu voltar, a gente brinca. Vou lá, hein? Vem cá, Mel. Deixa a mamãe guardar aqui na sua mochilinha também. Tá bom, mamãe. Quando eu chegar na escola, eu boto o fio gelante na geladeira, mamãe? Sim, Melzinho. Você dá pra tia, que ela vai colocar na geladeira pra você tomar ele geladinho. Ah, então tá bom, mamãe. Pronto, Melzinho. Agora toma essa locheirinha e vai lá que o tio tá te esperando. Tá bom, tá bom. Tchau, Kiocha. Tchau, tchau. Vamos, vamos, mamãe. Vai lá. Pronto, pronto. Deixa a mamãe abrir aqui pra colocar a sua bebida. Seu todinho. Ah, mamãe, dá rápido. Rápido, porque eu tô com pecha. Calma, Amandinha. Toma. Hoje a mamãe não vai errar sua lancheira, né? Calma que não, mamãe. A minha hora é da Ladybug. Ei, criança, você gosta da Ladybug? Gosta? Eu adoro a Ladybug. Ei, mas você aí no cantinho. Que chumemo, você que tá comendo pipoca e nem quer me dar. Você é joio grande, hein? Se você é novo aqui, não esquece de escrever pra ver tudo legal que a gente faz. É muita confusão, é babado, é guitalia. E a gente leva lancinho pra escola. Ah, daqui uns 40 anos a gente volta da escola, tá? E não esquece de escrever, hein? Um beijo, não vai dar tempo, não, que o tio tá comendo. Ele é um novo, pega minha mozilla. Ai, que bom que minha mamãe esteja compondo esse material até o ano que vem. A gente já tá de férias, e você? Tá de férias, tá? Ah, o quê? Você não me conhece? Então, porque você não é nossa criança. Só é nossa criança quem se inscreve aqui no canal. Então corre se inscrever e ativa o sininho pra você ser nossa criança. Ô, Mel, Amanda, vem buscar o seu material. É, 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 pega minha mozilla. Material novo é muito bom mesmo. Meljinha! Meljinha, Meljinha tá mimindo? Ei, Meljinha, acorda, a mamãe comprou material novo pra gente. Material novo da escola? Ah, então eu vou levantar. Vai logo lá pegar sua mochilinha pra mamãe botar o material. Ah, tá bom. Mamãe, me espera. Olá, crianças. As minhas princesas já chegaram. A mamãe foi lá na rua, na papelaria, e comprou o material escolar novo de vocês pro ano que vem. O material de vocês tá aqui nessa mochilinha, que é a mochilinha da Moranguinho. E essa mochilinha aqui é tão fofa, mas tão fofa, que a mamãe costuma usar. E ela é um pouquinho grande pras meninas também. Então eu vou abrir aqui e vou tirando tudo que tem aqui dentro. Vamos ver o primeiro material de quem é. Vai ser da Melzinha, esse primeiro material aqui. Esse aqui é do Divertidamente. Vamos ver o que veio aqui dentro, nesse kit. Que com certeza é bem divertido também. A primeira coisa fofa é uma régua. Gente, eu adoro esse filme. O que eu mais gosto é da tristeza. Porque ela tem uma carinha tão fofa, mesmo sendo triste. Uma borrachinha com o rostinho da alegria, que também é muito divertida. Vieram também duas canetinhas. Também tem a alegria e a tristeza aqui. As duas são canetinhas. E vieram também pontas pra lapiseira. Lapiseira ela já tem. Então elas vão colocar a ponta na lapiseira que ela já tem. E também esse lindo bloquinho aqui, que pra elas vai servir de caderninho. Aí aqui tem vários personagens fofos. Até a Nojinho é fofa. Eu também adoro a Nojinho. Gente, ela se veste muito legal. Aí aqui tem várias páginas em branco. Que ela vai poder fazer o deverzinho que a tia vai passar lá no colégio. O próximo material vai ser da Amandinha. Vamos ver do que é. Ai, que fofo! É da Shimmer and Shine. Olha que fofinho que é. Vamos ver o que que tem aqui. Deixa a mamãe abrir pra ver o que que tem. Ah, eu já tô vendo aqui que tem uma canetinha. Eu acho que é uma caneta. Deixa eu ver aqui. Sim, é uma caneta bem fofa. Toda rosinha. E a ponta dela é assim, olha. É caneta mesmo. E veio também esse livrinho fofo aqui, olha. Olha que coisa linda. É um caderninho, na verdade. Tem várias linhas. Aí as meninas vão poder escrever aqui, no caso a Amandinha, o deverzinho que a tia vai passar. E aqui na frente tem a foto, ó. Da Shimmer and Shine. Olha que coisinha mais fofa que é esse material. Esse é da Amandinha. E vamos ver o que que tem aqui pra Lilo. Ah, da Lilo é do Tsum Tsum, da Disney. Ah, também é bem divertido, com certeza. Deixa eu ver aqui o que tem. Tem várias coisas aqui no da Lilo. Deixa a mamãe tirar. Da Lilo veio uma borrachinha da Tsum Tsum. E olha só a carinha da Minnie aqui. Muito fofa, gente. Ponta pra lapiseira. Duas canetas Tsum Tsum mega fofas. Uma rosa escuro e a outra um pouquinho rosa clara aqui nessa tampa. As duas são canetas. E esse bloquinho lindo que ela vai usar pra escrever. Aqui na frente tem vários personagens e ela vai escrever aqui. Esse material é o da Lilo. E agora, como o material da Amandinha foi o único que veio menos, eu vou pegar algum material das meninas e vou deixar com ela. Pra poder ficar igual. Então eu vou pegar essa borracha da Melzinha, pra Amandinha. Vou pegar também essa reguinha aqui que é da Lilo e vou dar pra Amandinha. Aí agora as meninas tem praticamente o mesmo material. Ah, só já deu, né? Que a mamãe nem pôs o saco das minhas irmãs. Mas e você? Ei! Não vai rapando fora do vídeo, não. Tem que dar nosso like. Você não quer ser nossa criança? Não quer assistir e receber os nossos vídeos novos? Só é nossa criança e recebe os vídeos novos. Quem se inscreve no nosso canal. Ah, e pra você, um beijo bem grande e até o próximo vídeo. E essas crianças que não chegam. Sala vazia. Só porque hoje eu vou dar aula, eu acho que elas estão com medo de mim. Ah, mas essas crianças aqui do outro lado já chegaram. Vocês vieram ver o dia de escolinha dessas meninas, né? Hoje eu vou passar um dever pra elas muito difícil. Eu quero ver quem vai saber fazer. Ah, chegaram, né? Lá, 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 lá. Mas o que que é isso? O que que você tá fazendo aqui na minha escola, pima metida? Ei, eu não sou a pima metida. Aqui eu sou a professora substituta. Ah, como assim, professora substituta? Ah, você é de casa, amiguinho. Você sabe assim o que que é professora substituta? Queve aqui pra gente saber. Ah, e você já é nossa criança? Se você não é, se inscreve aqui no canal e já ativa o sininho. Deixa eu ver, deixa eu ver. É quando a professora de verdade falta, o Tadodóizinha. Aí vem uma outra professora pra dar aula. Ah, meu Deus, já caiu. Ah, mandinha não vai gostar nem um pouquinho de saber. Vai chantando logo, meu. Vai chantando ali e arrumando sua mochila que eu vou começar a aula. Ai, meu Deus. É só prejuízo que me acontece, não tem uma notícia boa. Eu vou chantar lá, tá bem longe, deixa por feijona. Vou chantar aqui que é bem melhor pra mim. Ai, eu acho que aqui eu fico protegida da maldade da pima metida. Pois eu vou estudar, vou aprender pra calamba. Mas o que que eu vejo aqui? O que que você tá fazendo aqui, pima metida? Eu já falei que eu não sou a prima metida. Eu sou a professora substituta. Ai, meu Deus, eu fico desempelada. Vai guardar sua mochila e sentar que já vou passar um dever muito difícil. Ai, meu Deus. Todo dia tem prima metida, eu tô doido em todo lugar. Ah, meu Deus, eu chantou lá atrás. Vou chantar lá atrás também. Aqui eu fico mais longe da prima metida. Ah, mas eu vejo que falta mais alguém nessa sala. Ei, ei, ei. Prima metida, quer dizer, perfechou esse bicho de tuta? Falta a xinha, ela olinha. Hoje ela tá dodói. Aham, mas tem mais uma pessoa faltando aqui nessa cadeira. É a Amanda. Laila, hoje eu vou aprender. Eu adoro o itudá. Itudá é bom porque eu fico felizente. Laila, laila, laila. Olha aqui, vocês falaram que hoje não vai ser bom tudar. Mas por que não vai ter a hora do lance, do requeio, do lancinho? Vai ter xinha, já fica despreocupada. Eu vou jantar na minha cadeira. Agu, 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 agu. Mas é isso mesmo que eu tô vendo que hoje é a xuxinha, bastada. Sou eu, a professora substituta. Mas você não é a prima metida, a prima Thaís? Não, aqui eu sou a professora substituta. E vai logo se aboletando no seu lugar, porque tá na hora de fazer um dever muito difícil. Uh, tá bom, então. Olha aqui, tem um caderninho pra cada uma e um dever muito difícil. Aí o seu, Amanda, o seu, Lilo, e o seu, Mel. Agora eu quero ver todas as crianças chá, quer dizer, todas as crianças legais, boazinhas, abrindo na primeira página, que é o primeiro deverzinho. Olha aí, Amanda, ó. Copie as letras. Que letra que tá aqui, Amanda? E, e aqui, N, F, P. Isso mesmo, copia todas as letras. E copia com letra bonita. Eu não quero garrancho, hein? E você, Lilo, que letra tá escrito aqui? Letra A, isso. Letra J, H, I, U. É isso, perfechola? É isso mesmo. Vai aí copiando as letras. E agora você, Mel, que letra tem aí? Letra B, letra U. Não, não é letra U. Ah, W. Isso. Letra L, letra X. Isso mesmo, então trata de copiar as letras. Aqui tem as canetinhas e os lápis pra vocês fazerem os deveres. Vem aqui e peguem o seu. Tá bom, né? Eu vou pegar um pra mim. Vocês querem que leve pra vocês? Eu quero, eu quero, amadinha. Tá de um pra mim também, amadinha. Hum, deixa eu ver aqui, olhar pro que tem. É isso que dá pra nós três. Tá, mamel. Lilo, esse aqui é pra mim. Pronto, acho que ficou tudo certinho. Eu também já acabei, perfechola, eu acabei. Eu também tá pontinho, perfechola. Hum, já vamos descobrir no final. Mas tem mais uma atividade. Olha aí, faça uma bola na cor. Que cor, amadinha, que tá escrito aí? Verde, perfechola, é verde. Isso. E aqui, Lilo, faça uma bola na cor. A Ju, perfechola, a Ju. Isso mesmo, acertou. E agora é sua vez, Mel. Faça uma bola na cor. Roja, perfechola. Isso mesmo. Então vamos lá fazendo esse dever, crianças. Toma, mando o verde pra você. Uma bolinha verde, ponto. E a minha é a Ju. Ah, ficou linda. E a minha boinha é roja. Ponto. Perfechola, perfechola, vê se tá bonito. Eu só vou ver as atividades no final. Ainda tem mais uma atividade. Nossa, mas que perfechola simpática. Olha aí, a última atividade é escreva seu nome. Então todas três, escrevam os seus nomes. O meu nominho é assim, ó. É A. Tem tachinho aqui. E o M. Depois tem outro A aqui, mais um tachinho. Um outro N aqui. Tem a letra D, assim. E tem outra letra A, bem aqui, ó. Aí fica a Amanda. Meu nominho é assim, ó. L. Tem o I. Tem outro L aqui. E tem o O, Lilo. E meu nominho também é muito fácil. Tachinho, o M. Opa. Aí tem o E, a XI, E. Tem o risquinho aqui. E o mel. Mel. Bem, vamos corrigir. Deixa eu ver o seu, Amanda. I, N, F e P. É, essa parte você fez certinho. Agora vamos pra segunda folha. Faça uma bola na cor verde. Amanda, mas isso é uma bola ou é uma melancia? Ah, professora, eu já achei pra gente achar, hein? Hum, vamos para o terceiro exercício. Pra escrever o seu nome. Ah, Amanda. Escreveu, né? Mas tá meio bagunçado, Amanda. Nossa, mas a chapinha é metida. É muito exigente mesmo. Agora eu vou ver o seu, Lilo. Copia as letras. Já? J, H e U. Parabéns, Lilo. Tá tudo bonito. Deixa eu ver a segunda página. Faça uma bola azul. É, a sua bola tá mais ou menos, Lilo. Escreva seu nome. Lilo. Tá meio bagunçado e tá muito junto, Lilo. Esse aí não ficou legal. Poxa, perfechora. Mas eu sou neném ainda. Eu fico desesperada. Vamos lá ver o seu, dona Mel. Copia as letras. B, W, L, X. Parabéns. Ficou linda a sua letrinha, Mel. Ah, não é pra me gambar, não. A minha letra é bonita. Mas vamos ver o segundo exercício, que era pra você fazer uma bola rosa. Mel, mas isso parece mais um rato do que uma bola, Mel. Poxa, perfechora. Eu também nem chamo de higienista. Escreva seu nome. Deixa eu ver, Mel. Hum, Mel. Mel, que letra é essa? Feia, Mel. Tá muito feio, Mel. Não gostei dessa tarefa. Eu vou entregar a notinha de vocês. E quem tirou menos de seis, não pode ir pro recreio com o meu lanchinho. Sua nota, Mel. Oba, tirei oito. Vou pro recreio brincar com as outras quianchas. Sua nota, Lilo. Oba, isso eu me posso brincar com as outras quianchas. Vou embora, que a barriga eu tô desesperada. Sua nota, Amanda. Mas, perfechora, eu tirei cinco. Pois é, por causa disso, você nem vai poder sair pro recreio. Você acha, Juito, que acha eu nem poder sair pro recreio. Eu quero comer o recreio. Quer dizer, eu quero comer o dois. Quero comer o B4. Ah, eu quero ir pro recreio. Ah, olha aí, Amanda. Eu me enganei. É só nota essa aqui, ó. Nota outro? Ah, agora sim. Eu vou pro recreio, eu vou pro recreio. Lá no recreio tem papá, tem também chuquinho. Tem os amiguinhos pra correr pra lá e pra cá. Sim, fica chuado e fedendo a gambá. Mas, Gê, meu amiguinho aí de casa. Você achou estranho assim? A pima metida? Você é a nossa perfechora substituta? Ah, eu achei muito estranho. Ah, eu quero a minha perfechora de volta. Que a minha perfechora é tão boazinha. E a perfechora de você aí de casa? A sua perfechora é muito boazinha. Ela trata você com calinho. Ela passa um monte de deverzinho legal. Enchina você a querer ver as coisas. A contar um mais um, dois. Três mais três, dez. Não, não, não. Três mais três não é dez, não, né? Quanto que tem mais três, Gê, já? Eu não sei, quer vir aqui pra me saber. Mas, Gê, não vai rapando o foda do nosso vídeo sem dar like, não, hein? Tem que dar like aqui. E um beijo pra você, amiguinho. Ah, e não pode esquecer que quando acabar esse vídeo aqui, aqui nessa tela vai aparecer um monte de vídeo legal. Você clica lá e vai assistir. Você tem que aprender as cores em gays. É muito legal, você vai adorar. Um beijo, amiguinho. Ah, não vai dar pra dar beijo, não. Porque senão vai acabar todo papá. Até a próxima vídeo.